Mas um dia chegava estranho Peixes na água do fogo Lembrava-se do mar Mas um dia chegava Mas um dia chegava Cuida bem de mim Então misture tudo Devante nós Porque ninguém vai ver Nós somos Minha cara pra quê? Tanto sonho Eu quero te amar E te amar E te amar Quantos anos Eu quero sim Tantas vezes Eu amo você Eu quero te amar E te amar Como seu sol se na lua Abrirado o seu rosto Tu e na morte me Então misture tudo Que hoje nós Eu quero te amar Porque ninguém vai ver Eu quero te amar Você só Eu quero te amar Eu quero te amar O que ninguém vai ver Você só Eu quero te amar Você só Eu quero te amar Ninguém vai dormir, nosso sonho 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 Ninguém vai dormir, nosso sonho